Duas equipes pressionadas pelos maus resultados. Uma não vence a quatro jogos, a outra vem de seis derrotas seguidas. Goiás e Cuiabá buscam a vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Nesse cruzamento de Vinícius, Diego aparece completamente livre na área e cabeceia, mas muito mal. O Cuiabá responde com Osório, que chega batendo de fora da área. Na sequência, por pouco, Ian Souto não faz uma lambança. No susto, Elton pega o rebote e bate por cima do gol. No chute fraco de João Lucas, a bola quase engana Tadeu, que consegue mandar para fora. O que o goleiro esmeraldino não esperava era esse chute perigoso de Rafael Gava. A bola acerta o travessão. E no finalzinho do primeiro tempo, Cuiabá dá trabalho para a defesa do Goiás. Após erro de passes, a bola chega até João Lucas e ele toca para Osório, na marca do pênalti. Mas ele pega mal na bola. O Cuiabá pede pênalti, mas o árbitro não marca e termina o primeiro tempo. O empate até agora não é um bom resultado para as duas equipes. O 0x0 mantém Goiás e Cuiabá na zona do rebaixamento. Mas ainda faltam 45 minutos para, quem sabe, alguém ter iniciativa, tranquilidade para conseguir sair desta incômoda colocação. O Cuiabá continua na pressão. Chega com bastante perigo, mas Tadeu, bem atento, segura as pontas. Com o apoio do torcedor, o time esmeraldino passa a ameaçar mais. E nesse cruzamento pela direita, Pedro Raul pega de primeira e não perdoa. Walter só observa a bola balançar as redes. 1x0 Goiás. O Cuiabá fica nervoso em campo. O zagueiro Alain puxa Renato Júnior, que parte em direção à área, recebe o segundo amarelo e está expulso. O Goiás tenta aproveitar a vantagem. Dada Belmonte recebe pela direita e mesmo sem ângulo, arrisca e assusta. Nesse lance de velocidade, Renato Júnior, marcado, recebe a bola e chuta para fora. O Goiás vai administrando a partida. Consegue envolver o time do Cuiabá até o fim do jogo. Com a vitória, o time esmeraldino respira na tabela e sai de vez da zona do rebaixamento.